A questão do senhor hoje está faltando um pouquinho... Não vamos generalizar, tá? Porque às vezes a gente comenta algo aqui... Ah, é todo mundo. A gente não está falando de todo mundo, não. Existe muita igreja saudável aí. Mas, infelizmente, também existe muita igreja que não é de Deus. Que está lá na palavra. Que Jesus vai vir e voltar a buscar a igreja dele. Se ele vai buscar a igreja dele, é porque tem igreja que não é dele. Mas, no geral, pastor, eu só acho que falta um pouquinho de equilíbrio. Porque, assim, entre costumes e doutrinas. Porque a gente vê... Infelizmente, eu já participei de igreja. Que se o cara não tiver de terno e gravata, ele não sobe e não prega. Não. Eu já cheguei, eu já passei por isso. É. Não vou muito longe, não. Eu vou falar de mim. Já cheguei a igreja, que me convidaram para pregar. Ou fizeram uma agenda com a minha assessoria. E não me falaram nada. Eu chego no local. Para me cumprir o meu compromisso. Chegou lá, só podia pregar de terno. Meu Deus. Eu poderia ir, né? Graças a Deus, a gente é experiente. Sabe sobressair em umas situações dessas. Mas, eu cheguei. Falei, então, o senhor faz o seguinte. Não me passaram. Ninguém me passou nada. É bom passar isso. É como se fosse igual o Paulo. Carta de recomendação. Hoje em dia, tem que ter recomendações. Eu faço questão de ter recomendações. Mas, ninguém me falou nada. Então, por isso que eu vim. Eu vim de suéter. Eu estava de suéter. Estava de suéter. Mas, faz o favor para mim. O senhor vê aí quem pode me emprestar o terra, gravata. Mas, de antemão, Deus vai usar a minha boca. Mas, tem que ser obedecido, dependente. É o princípio. É o costume. O costume deles. Porque a doutrina eu iria de pregar. Não doutrina a igreja. Que isso aí é do pastor presidente. Mas, a doutrina, para mim, é palavra. Isso aí. E o costume é do homem. E é muito perigoso, né? Porque, um exemplo. Suponhamos que o senhor fosse um pregador começando. E te proíbe de pregar. Frustra? Não, frustra. Não é? E é aquilo que o senhor falou. Gustavo. Ó, aqui tem um hábito. De só se pregar com terno e gravata. Vai do senhor, não. Ih, essa daí eu vou, não. Eu vou, sim. Porque, eu acho que falta, sim. Falta equilíbrio. Falta equilíbrio. Na minha opinião, falta equilíbrio. Show de bola. Tem um...